Para participar da primeira mostra ambiental sobre sustentabilidade, tinha que ser criativo. A jovem Bruna Camargo, de apenas 10 anos, foi uma das 15 crianças que fez esta saia de sacola plástica. Ao todo, foram mais de 40 mochilas. Foi feito com bastante reciclagem. O lixo que você pode jogar pode ser feito um vestido, um colar, qualquer coisa. Assim como a Bruna, estudantes de mais de 20 escolas do município também participaram do encontro sustentável. E o que não faltava no Clube de Tradições Gaúchas, o CTG, eram objetos que chamavam a atenção. Como este puf, por exemplo, feito com pneus de carro. Ou até mesmo este colete produzido com tampinhas de garrafa. Tudo com o mesmo intuito, a consciência sustentável. Conscientizar é o único produto que a educação tem para vender. Eu até digo o setor público. Então nós na educação temos isso. Estamos ali presentes nas unidades escolas. E assim, o projeto é conscientizar para que essa sustentabilidade, ela seja realmente se efetivada aí para o futuro que é amplo. Outra produção que também marcou a abertura da primeira mostra sustentável foi a quarta edição da cartilha Amigos da Terra. Uma obra literária que estimula a sustentabilidade. Essa cartilha, ela foi lançada em agosto, né, e as escolas trabalharam com ela como uma ferramenta pedagógica dentro das salas de aula. Aí desenvolveram vários trabalhos que estão expostos hoje aqui nessa primeira mostra ambiental. Então essa cartilha, ela traz um conteúdo muito bacana, que vem trabalhar com a questão da conservação do solo, da água, da fauna e da flora. O evento segue até hoje à tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho